Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final. E aí as coisas que eu assisti nas últimas semanas, que eu acho vale a pena a gente comentar aqui. Eu assisti o The Watcher, a filha do Shyamalan, e eu gostei do filme, eu não entendi o hate que tava em cima dele. Eu gostei exatamente porque ela não faz o que o pai dela faz. Ela não constrói a mitologia e depois destrói a mitologia que ela mesma criou. Então, se você tá procurando um filme que seja meio suspense, mitologia e tudo mais, você vai assistir ele e não vai se decepcionar até o final. O que ela promete no começo é o que ela segue até o final do filme e não muda nada ali, não tem um plot twist bizarro. O filme é muito bom, a Dakota Fanning tá muito boa, como ela sempre foi, como ela sempre vai ser. O filme que eu vi, que eu acho que vale a pena, é o Minus One. Eu já tinha assistido Shin Godzilla, que ele é de 2018 ou 2016, acho que é 2016. Só que o Shin Godzilla, ele é cansativo porque ele é um filme bem político. Político assim, burocrático, né? E a gente entende o porquê da burocracia no filme. Você vai vendo que tem um monte de reunião, reunião pra fazer reunião, nananã. E é exatamente essa a crítica do filme, né? Da burocracia japonesa, nananã, pra fazer as coisas, Enquanto estão as coisas acontecendo, no caso, o Godzilla destruindo até o Japão. Que a saga Godzilla japonesa é bem diferente da americana, tá? Na americana, é um filme de monstro gigante. Destruindo a Terra e salvando, e é isso aí. E aí, o Minus One, ele é muito menos político. Ele não tem toda essa enrolação da burocracia e as conversas intermináveis sobre honra e não sei o que lá. Aqui tem também isso, mas não é tão bizarro ou tão forçado. Forçado não, né? Tão persistente no diálogo. Ele segue, eu acho que tá muito mais fluido. Eu acho que eles realmente pensaram o Minus One pra ser um filme internacional. Eles não pensaram pra ser um filme tão local quanto os outros. A Torre, ela acertou muito. Provavelmente, a gente vai ver aí outros projetos com o diretor do filme Godzilla. Principalmente porque ele chegou a fazer um lucro muito alto ali em relação aos outros filmes da saga Godzilla da Torre, né? E o diretor acabou ganhando o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Muito merecido, porque ele realmente fez um trabalho muito bom. Então, não desmerecendo os outros filmes do Godzilla, que também tem uns efeitos especiais muito bons. Mas o que nós temos aqui no Godzilla Minus One é também em ambientação. Isso daí ganha muito, né? O filme se passa ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e ainda tem um tempinho depois. Então, ele tá muito bem ambientado naquela época. O Shin Godzilla, ele já é nos tempos modernos, né? Mais ou menos nos tempos modernos. E é um filme que vale a pena. Ele tá na Netflix, tá? O The Watcher, você acha num caminhão? E eu assisti também o outro Godzilla, né? O Kong vs. Godzilla. O filme, ele não é péssimo, como tá todo mundo falando. Eu não achei ele tão ruim assim. Eu achei que ele até ali, uma hora e vinte, mais ou menos, tava indo bem. A parte dos humanos, que geralmente é a parte muito mal contada, muito mal feita ali no universo do Godzilla americano com o Kong. Geralmente é muito ruim. Aqui funciona até uma hora e vinte, mais ou menos, de filme. E é muito história de apresentação, as coisas vão andando devagarinho e tudo mais. Mas não tem aquela ação despropositada que fica rolando nos filmes do King Kong, ou pelo menos nos últimos, né? Do King Kong e do Godzilla, que ficava forçando uma ação que você achava até esquisito. Uma urgência sem ser urgência, sabe? Aqui até mais ou menos uma hora e vinte de filme funciona bem. Você fica basicamente no universo dos monstros, né? Do King Kong pra ser mais exato. Aí, depois de uma hora e vinte, o filme fica bem esquisitinho assim. Começa a mostrar umas coisas que você já fala, meu Deus do céu. Mas eu achei que funcionou. Eu achei melhor até do que o King Kong vs Godzilla, ou Godzilla vs King Kong. Que é o anterior que eles estão... Que tem o Mechagodzilla lá. Esse aqui, a última parte, não tem o Mechagodzilla. Ele é outro vilão, porém... A última parte inteira do filme acontece no Rio de Janeiro. Então, vai lá assistir. Porque a gente sempre torce pra um... Né? Uma coisa que se passa aqui no Brasil, mesmo com a destruição. Eu assisti esse final de semana também, gente. Recomendo muito a série Vestidas de Azul. Ela é a continuação da série La Veneno. Que é uma série que conta... É uma série biográfica de uma trans que foi muito popular nos anos 90 ali na Espanha. O La Veneno, ele vai contar a história dessa trans, a La Veneno. Ela sendo reencontrada nos tempos atuais. Muito diferente dela no auge lá nos seus anos 90, fim dos anos 80. E ela é encontrada por uma... Um menino gay, né? Que tá se identificando ali como uma mulher trans a princípio. Ele é muito fã dela. Ele tá se formando em jornalismo. E aí ele vai, como um trabalho de conclusão, né? Como um primeiro projeto. Escrever um livro sobre a vida da La Veneno. Então, ele vai a fundo, conhece ela, faz... É muito bom a série. É muito bonita, inclusive. Porque ele se aprofunda nos problemas comunidade trans espanhola em específico. Porém, ele passa por vários pontos ali que são muito importantes. Principalmente da história da comunidade. E nessa série Vestidas de Azul, depois do final dessa série La Veneno. A Valéria, né? Já uma mulher trans consolidada. Algum tempo depois do final da primeira série. Ela encontra no meio das coisas da La Veneno uma fita com um documentário. Só que esse documentário tá pela metade. Ele conta a história de algumas mulheres trans nos anos 80. E aí ela assiste esse documentário e resolve que vai escrever o próximo livro dela. Ela vai ser sobre a história dessas mulheres, né? Que é exatamente aquele negócio de a gente precisa conhecer as pessoas que vieram no passado. Pra não cometer o mesmo erro do futuro. E principalmente pessoas que foram importantes pra uma luta ou pra alguma causa. Nesse projeto aqui, são da causa trans, né? Trans, gay, mulher. Porque vai entrando em outras questões ali no meio. E aí, essa minissérie, são sete episódios. Ela vai contar a história de cada uma dessas personagens ao longo dos episódios. E, gente, o primeiro e segundo episódio eu tava amando. O restante dos episódios eu já não sei o que eu tava sentindo porque tava embaçada a vista. Ai, como escorria. Gente, maravilhoso. Valéria Vegas é uma ótima escritora e roteirista. Ela sabe contar uma história como ninguém. E eu bato palmas pra produtora que resolveu adaptar esses livros dela. E dar essa confiança pra que ela dê continuidade nos projetos. Porque as histórias são maravilhosas. O jeito que eles adaptam é muito bem feito. E, assim, as histórias são incríveis mesmo. Não vale muito a pena assistir. Ela tá na Max, só que ela não tá como Vestidas de Azul. Você vai achar como La Venena, segunda temporada. Eu assisti esse final de semana também. E o filme Maxine. Que é a continuação do filme X, né? Que teve a prequel Pearl também depois. E eu estava com a expectativa muito alta. E eu vou dizer pra vocês, gente. O filme é bom. O filme não é ruim. Eu achei que o filme pudesse ser muito ruim. Por conta de, né? A gente já ter aí dois filmes que são bons. A expectativa alta e tudo mais. E eu gostei. Mais uma dica que eu dou pra vocês que vão assistir o filme Maxine é... Lembre-se, Maxine é uma continuação de X. Ele não é uma continuação de Pearl. Porque a Maxine e a Pearl são pessoas diferentes. Por mais que sejam a mesma atriz, né? E isso daí me pegou bastante na hora que eu tava assistindo o filme. Porque você fica com a Pearl na cabeça quando você tá assistindo o filme Maxine. Só que a Pearl, ela é muito mais surtada e, né, expansiva. A Maxine, no filme X, ela não era uma pessoa que dava pra trás e ela enfrentava. Mas ela não era uma pessoa expansiva. E isso daí faz muita diferença enquanto você tá assistindo o filme. Eu achei o roteiro muito bem amarrado. O visual é maravilhoso. Tem referências o filme inteiro a cinema, a filmes antigos de terror, a cenas clássicas. As cenas clássicas que eu digo não em reprodução. Mas você vê que tem uma cena que é parecida com uma cena antiga. Com uma música que tá tocando que é de um outro filme de terror. Que tá sendo homenageado aí nessa cena. O Ty West, eu acho que a gente já pode concordar que ele é um ótimo roteirista. É um ótimo diretor e eu acredito que ele tem potencial pra fazer projetos muito bons aí no futuro. Porém, eu quero que ele continue com o pé no chão. Fazendo projetinhos ali pequenos, baixo orçamento, se esforçando, né? Porque a gente sabe que quando as pessoas começam a ter muita liberdade criativa com muito dinheiro, as coisas começam a sair um pouco do caminho. Então, é bom que ele continue ali fazendo projetos pequenos. Pelo menos, pelo menos por enquanto, né? Até ele ter uma estrutura mental boa pra conseguir pegar um projeto grande e dar conta dele do jeito que ele precisa ser dado. Eu acredito que Maxine não tenha tanta relevância quanto Pearl teve. Por mais que Maxine tenha tido muito mais promoção no sentido de investimento pra divulgação do filme. Mas eu acho que Maxine, assim como é, que são muito superiores a Pearl. Pearl é um filme de grito, tá? É um filme de scream queen. É um filme de atuação. O que leva Pearl pro lado que ele foi é a atuação da Mia Goff. Então, o roteiro é bem simplificado, aquilo e tudo mais. É um filme maravilhoso. O visual dele é incrível. Porém, em questão de história, roteiro, mais no sentido de você ver que aquilo é realmente um filme convencional e é estar ali pra divertir e comprar o propósito dele. Ele não é um filme mais voltado pra tentar ser uma coisa de arte, como Pearl, por exemplo. Ele corresponde muito bem. O X é um ótimo filme slasher, principalmente referenciando clássicos dos anos 70. Ali mostrando muita parte do pornô e tudo mais. O que não acontece agora no Maxine, né? Porque a proposta é que ela tá saindo desse universo dos filmes pornôs. Por mais que ainda tenha isso daí. E a atuação da Mia Goff nesse filme, assim, é maravilhosa. O monólogo de abertura do filme, de abertura mais ou menos, né? A abertura do filme no teste que ela tá fazendo de cinema, assim, é de responsabilidade. É muito bem feito e mostra que a Maxine é muito competente, assim como a Pearl no monólogo dela. E naquela final ali, você vê que a atriz é realmente impecável. E o roteiro ajuda muito ela também. E é isso, gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber as notificações do que vai vir por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.